que este processo não é um simples ato de competição pelo poder. Aliás, o processo de destituição, sendo bem-sucedido, conduz a tomada de posse da Vice-Presidente da República, que ficará, naturalmente, Presidente da República. E não nos parece que a atual Vice-Presidente da República seja membro da UNITA. Portanto, pertencendo ela ao MPLA, não faz qualquer sentido toda essa lamúria, esse choradinho de quem não foi suficientemente corajoso para alertar quem mal governou, quem desencaminhou, de quem até se sentiu confortável no mar de benesses e de regalias impróprias e agora pretende atirar areia aos olhos dos outros com fantasmas de instabilidade ou de assaltos ao poder completamente infundados.